Oi gente só tinha uma parte, só tinha um objetivo, então vamos continuar aqui, leia a revista celebridades e fofocas na casa de um vizinho, eu visitei, eu me adicionei em uma outra conta para poder continuar os objetivos das telefas sociais porque os meus vizinhos não acabavam então não tendo as coisas que eu preciso, tá então deixa eu ver qual é a casa da Harley, ah essa aqui a casa da Harley que eu lembre, ela tinha revistas por aqui ó, celebridades e fofocas 3 minutos e aí e faça pernil defumado e desfiado na churrasqueira de um vizinho dois peves e isso só pode ser feito no parque da cidade E aí você vai vir aqui na churrasqueira e vai fazer pernil defumado e desfiado 20 horas Nesse vídeo ele que vai continuar, né? Passa 19 Deixa eu ir assando Com a minha autogravação com sem molho a gente vai continuar Vamos ver o que o pessoal que eu tô fazendo no mistério Estamos aqui pra continuar Vamos ver o próximo vídeo Vamos recolher a recompensa Simolions Tá Qual o objetivo é? Eu tive um broto de simolions Brotar simolions 150 simolions aqui Simolions Vamos ver se eu tenho sorte e ganho 15 mil Seria muito bom Imagina 15 mil 1250 simolions Só posso jogar aqui daqui a 4 horas E foi legal, eu ganhei um bom dinheiro Terminei essa missão Terminei essa missão Nossa, 2 dias só pra O amor estar no ar Tá de brincadeira Vou enxague-o e rápido no chuveiro Rápido? Enxague-se rápido 6 segundos Vou até trazer a moça pra cá Vou trazer todo mundo pra cá Na verdade a gente tá na casa errada, né? Eu não sei o que Deixa eu ir lá conversando Você vai? Só vi rápido Daí só tem 2 dias Pensa só Deixa eu ver aqui na missão Eu tenho cumprindo essa missão dentro de plenimps E fazer daqui a 4 do casamento Unh? Rápido Reúne dois sims é uma casa Já tá feito Tenta três Faça um sim ser romântico com outro sim Ih, e agora? Quem é que vai ficar com aquela mulher? Cadê a mulher? Ah, ela tá aqui Ih, e agora? Ser romântico um minuto Vamos ver o que é que tem mais Comprar uma banheira Tá, eu vou comprar uma banheira Enquanto eles conversam Eu vou comprar uma banheira aqui, rapidão E vai ser baratinha, viu? Porque a gente pode reutilizar ela em outra casa Banheira suja? Não, banheira suja não Vamos pegar uma banheira azul Uma banheira azul mil e poucos simônias Nossa, uma banheira suja É a única barbarada, meu Deus do céu Oh meu Deus, coitado 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 Cultivar feijão Eita, Leia Eu tenho feijão liberado? Não sei Deixa eu ver Tenho Nove horas de feijão Ele já foi trabalhar mesmo Não pode mais trabalhar hoje Deixa ele ir cultivando feijão Ele não segura a vela Segura feijão Ai, ai Vamos, meu filho, termina com isso O romance aqui está no ar Olha o romance Uhum É um beijonela Faça café expresso Isso a gente vai ter que ir na casa dela É ela que tem a coisa lá Deixa eles irem Eles estão indo para a casa dela A coisa está ficando romântica Ela disse que quer fazer um Convidou ele para um café na casa dela Café expresso Um segundo Ele vai tomar aqui o café Ela fez até torradinha com queijo Para todo mundo que está aqui Enquanto isso Eu vou mandar lá no banheiro Sai no banheiro Fique à vontade, meu amor Ele está ali tomando café Homem gosta de café, meu gente É verdade Aprenda a fazer um café Porque café é útil Ela tomando um cafezinho E ele só toma uma golaia Vamos ver aqui Flerte com outro sim Opa Olha aqui No banheiro Vamos flertar Cinco minutos Eita E agora Por que só tenho dois dias para essa missão? Enquanto isso Eu quero passar É um PV só? Tá bom Conforto e romance social Estão indo bem Assistir um filme Assistir um filme É uma hora e 43 Vai, você tem que participar com o rei Já não fazemos mais Já passou o filme O filme já acabou Não tem filme Não tem filme Faz a cara inicial Vai lá Beija a mão dela Beijo muito A mão É só beijar a mão É só beijar a mão Depois que as horas Que você beija outra coisa É beijar a boca não Tá beijando aí Nessas horas Que eu queria ter mais PV Tive que mandar ele pescar mais É isso mesmo, gente Tô com segunda vez Pé V Na pescaria Para que a gente pareça Só no beijo Não é TV Vocês estão romanceando Não é isso É romance É romance É romance É a cabeça 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 Nesse vídeo Acho que a gente vai trazer Outro sim Pra cá Olha Viraram namoradas Estamos indo bem Estamos indo bem Faça o sim Beijar o outro Sim na bochecha Acho que isso aqui Demora não, né Dois segundos Aê Mande o sim Pra casa Nossa Embora Oi Traga ele de volta Ué Ele não foi pra casa? Olha Ele tá aqui Meu senhor Só tem que ir pra casa Agora ele foi O que que ele tem que fazer mesmo? Tire uma soneca Soneca é 27 minutos Vou tentar uma super soneca Então a gente volta No próximo vídeo Não Não a gente vai voltar No próximo vídeo Eu disse a gente Que a gente ia trazer Outro sim Pra cidade Pronto 28 mil e poucos Simoleons Tá Eu posso Eu posso Fazer outra casa Sem imobília Cadê o terreno vazio? Terreno vazio Aqui 7500 Simoleons Aí vocês perguntam Terreno vazio É útil? Sim Ele vai ser útil Mas pra frente Eu também posso Trazer outras coisas Aqui com PS Talvez 30 Ah não É 30 PS Pra uma casa 8 mil Vou no lote vazio Vou trazer casas Que é melhor Pronto Tá construindo Vamos ver Quem tem mais aqui Cultivar feijão Pernil defumado Vai demorar Aqui Quem quer Pode adicionar Tempo Tá vendo? Na missão VIP 3 Pode aumentar A duração Dos eventos Tempo limitado Com o pacote Na loja É assim que funciona Aqui também Tem a missão 2,5 Só que eu não posso Liberar Pra quem não sabe Bom gente Quando tem mais nada Pra fazer Por enquanto Voltamos Em outra parte Do vídeo Pra continuar Com essa série Nosso amigo Tá plantando feijão Ele vai demorar Tchau tchau gente Tchau Até a próxima Parte da nossa série Será que eu vou conseguir Completar a missão Em menos de dois dias Então vocês vão ter Que ficar aqui Pra aguardar E olhar Tchau tchau Baixe o aplicativo No canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos Tchau tchau Gostou do vídeo? Deixe seu like Pra ajudar o canal Compartilhe com os amigos No facebook E aproveite também Pra se inscrever No canal Pra não perder Nenhum vídeo Até a próxima